E aí galera, beleza? Está começando mais um vídeo aqui. É estranho eu postar vídeo no domingo, né? Porque eu nunca faço isso, né? Postando vídeo aqui no domingo. Mas hoje galera, eu estou aqui para avisar para vocês que eu instalei hoje o álbum digital da Copa do Mundo, do Qatar. Porque eu não tenho condições de comprar um álbum, né? Da vida real, né? Porque então, eu mesmo instalei o álbum da Copa do Mundo e eu já comecei com o pé direito, galera. Então, eu ganhei apenas um pacotinho de figurinha, né? Que resgate aqui, sem envelope de ar aqui, né? Olha aqui ó, próximos envelopes gratuitos é daqui a 8 horas, né? Eu cliquei aqui, abri envelopes, né? Então, eu meio que sou novo, galera. Então, olha só. Como convidado, você só pode abrir um envelope por dia. Complete seus dados para abrir mais envelopes por dia. Eu sou novo ainda em mexer essas coisas, galera. Então, eu só posso abrir este pacote daqui a 8 horas e 51 minutos, né? Então, eu tenho que esperar amanhã. Amanhã eu abro. Então, galera, vou mostrar aqui o meu livro. Bem, eu não tenho tanta coisa porque eu só recebi só 5 figurinhas, né? Cada pacotinho tem 5 figurinhas. Então, eu recebi uma figurinha aqui do México e da Gana como figurinhas douradas, galera. Olha, eu mandei bem aqui, hein? E jogadores do Canadá, do Canadá, da Tunísia e também de Portugal. Então, eu vou procurar aqui, né? Grupo A, Catar, Equador, Senegal. É, Senegal, Holanda, Inglaterra, Irã, até... Ó, eu vou achar... Eu vou virando as páginas e aí eu volto aqui com vocês. Aqui, galera. Achei aqui o México. Eu ganhei hoje aqui a figurinha dourada. Aqui é a figurinha especial aqui do México. E vamos pra outro. Vamos pra outro. Aí, galera. Na parte da Tunísia, eu consegui uma figurinha do jogador que é o Mohamed Drager. Aqui da Tunísia, cara. Então, ele é do grupo D aqui com os outros. Com a França, Austrália e Dinamarca. Então, vamos pra mais um. Aqui no grupo F, eu ganhei a figurinha do Syler Larin. Aqui, como vocês estão vendo, a figurinha dele ali, né? Então, eu consegui a figurinha dele abrindo o pacotinho. Então, vamos pra mais um. Aqui em Portugal, galera. Eu ganhei a figurinha do Rubem Dias. Do Rubem Dias aqui pra vocês aqui, ó. E aí, na parte aqui da Gana, eu consegui o emblema aqui do time, ó. Então, eu já comecei super bem, galera. Eu instalei hoje aqui o álbum digital da Copa. E eu já tô muito bem, cara. Já tô muito bem. Então, eu só espero que eu ganhe uma figurinha do Cristiano Ronaldo ou do Neymar. Mas, então, galera. Vocês têm o álbum da Copa? Vocês já estão completando o álbum de vocês? Mandem nos comentários. Ou, quem não tem condição, baixa aí o aplicativo do álbum da Copa. E vocês colecionam o álbum digital, beleza? Então, tchau, galera, e até a próxima.